Cândido Costa, bem-vindo! Olá, sonhamos tanto com este momento. Sonhamos, conseguimos, vitória. Como é que tu estás? Estou bem, um bocadinho, acho que se percebe pela voz. Estás ofegando? Não é bem cansado, estou constipado mesmo. E cansado também. Ando a puxar muito por ti. Sim, tenho sido bastante solicitado. Fruta da época, não é? Gratidão, aquela velha palavra que está muito na moda. Confia. Tenho tido muito trabalho, ainda bem. Nós vemos, nós vemos. Tenho tentado corresponder, mas são tempos de muito a fazer. Queres de alguma descompensação familiar, mas... Saudades de casa, não é? Tenho que se andar para a frente. Sim, eu sou do Porto, passo a vida na estrada. Como as rockstars, é assim? Andam em direção. É o chamado Cândido Alturo. Daqui a mais estou a cantar. Bom, vamos lá aqui conhecer o Cândido Costa um bocadinho melhor. Sabemos que foi jogador de futebol. Faz, vezes comentário também na televisão. E agora vemos-lo em programas como, por exemplo, o Taskmaster. Mas queremos conhecer-te aqui um bocadinho melhor. Temos aqui algumas perguntas para ti, Cândido. Joana, vamos começar? São perguntas perfeitamente aleatórias. Vamos lá. Temos aqui, para é que temos aqui uma pequena base para estas perguntas. Vamos lá. Ah, então assim até vai melhor. Cândido, queremos saber uma habilidade que gostavas de ter e não tens. Tocar, tocar algum instrumento. Tens que aprender com o Elton. Pois, não tenho mesmo jeito nenhum. Sou completamente descoordenado nessa matéria. Qual foi o teu primeiríssimo emprego? A primeira vez que ganhaste dinheiro a fazer alguma coisa foi o quê? A jogar futebol. Ah, pois, era muito pequenino. Deixa-me cá pensar. O teu prato favorito? Coisas boas. Arroz de cabidela. Oxe! Migas forever. Migas também é bom. Faço quilómetros. Faço quilómetros e quilómetros. Vamos comer os dois um arroz de cabidela. É tão bom. A pessoa mais famosa com quem já almoçaste ou jantaste? Há de ser um jogador. Ah pá, de certeza que... O Cristiano, já fiz estágio com ele. Para o ar, assim quase. Isso é o Cristiano. Não, mas tive que ir aos primórdios. Tive que ir aos primórdios. Atenção, porque eu fiz estágios com ele e estava a pensar qual era a pessoa mais conhecida. Aí ter almoçado com ele eu não me lembro desse dia. Claro. Ainda não era o Cristiano Ronaldo, era só um jovem madeirense que estava à procura do sonho. Era só um jovem com potencial. Mas agora o juíça-me o favor. Claro, claro. Eu, Cristiano. Forma egoísta. Cristianinho. Estava lá na mesa da ponta, cheio de fome, aqueles olhinhos alacramejados. Dei-lhe um bocadinho da minha comida. E eu, capitão. Claro, de um exemplo. Como a vida muda. Cândido, se pudestes reviver um momento qualquer da tua vida, qual é que escolhias? Gostava de assistir outra vez ao nascimento do meu primeiro filho. O segundo lembras-te melhor, é mais recente. O segundo lembra-me melhor e o terceiro também, porque eu já tenho três. Mas o primeiro eu era jogador, vivi aquilo com muita emoção, naturalmente, não fiquei indiferente. Não foi tipo Fernando Madureira. Mas não estava em modo de capturar esse momento para a eternidade. Eras mais novo também, não é? É vago, sabe? Eu lembro-me que estava muito... Isto é que parecia-me um coelho a sair, sabe? Pois, pois. Da cartola. Da cartola. Parecia-me um talha. Estava no talha, chegava-me um coelho. A imagem que eu tenho, gostava de ter outra. Gostava de assistir outra vez ao nascimento do refé. Só não seguram pelas orelhas, mas de resto é pelos pés também. É muito parecido. Muito parecido. Quando nascemos somos coelhos, no fundo. Oh, amigo, isto é para o forno, é? Bom, Cândido, uma fobia que tu tenhas? Uma coisa que não... Um inseto, alguma coisa? Eu não tenho medo de alturas, porque acho que não tenho, na vida real, mas nos meus sonhos, quando sonho, estou sempre naquele sonho de cair de algum lado. Ah, sim, um precipício. Sabe o que é que isso quer dizer? Não. Eu também não. Não, mas... Não percebi nada. Mas sei que me aflige muito e que acordo... Assim, angustiado, não é? E pergunto-me sempre porque é que estou sempre a sonhar com isto. São sempre sítios muito altos, está sempre alguém quase a salvar-me e a mão escorrega ou tropeça ou não consegue. E depois eu vejo-me a ficar muito triste enquanto vou a cair, a olhar para a pessoa que me largou. Assim, com os olhinhos de subir. Não esperava isto de ti. Não, mas quase foda-me, sabe? Fogaste-me. Olha, se estivesse aqui, se calhar, Ana Galvão, que ela tem um pé no exoterismo... Ela saberia interpretar o sonho, não é? Ela se calhar saberia interpretar o sonho, por acaso, tenho muita pena que não esteja cá Ana Galvão, porque eu acho que Ana Galvão e Cândido Costa juntos explodiam. Ela está doente, não está? Está, está, está. Comeu qualquer coisa que lhe fez mal. Não sei. Está ali um senhor a fazer o soltinho aqui na Rádio Renascido. A fazer o quê? Está lá a fazer o soltinho. O soltinho é um clássico de Cândido Costa nos redes sociais. Isto está ali a risco, estou feliz. Explica lá, Inês, que não sabe o que é isto, o soltinho. O soltinho. Para mim, soltinho é arroz. Pois. E é o Cândido também da soltinho. Não, eu quando comecei a gravar o Cândido Noturno, no grandíssimo canal onde, bem metida esta, não foi? É, claro. Traziar de casa. Às tantas, num dos programas quaisquer, usei um bocadinho o vocabulário futebolístico no sentido de, e eu creio que vem do Jorge Jesus também, porque às vezes um aquecimento, vá malta, vá lá, vá lá, soltinhos. Pronto. E o soltinho significa estar predisposto à ação, não é? Estás tudo solto. Ok, ok. Estás assim fluido e tal. Sim, fluido. Gostei disso. É que passou aqui um colega nosso e começou a correr no mesmo lugar, sabe? Enquanto corres no mesmo lugar e pronto, fez um... E tu muitas vezes partilhas danças tuas em casa, no Instagram, em que estás muito soltinho e são um sucesso. Basicamente, o soltinho pode-se aplicar a muita coisa da vida e para mim é um privilégio ver os miúdos a fazer isso, é a maior conquista do soltinho, porque dispõe uma boa postura para a vida, para a ação. Como é que estás? Estou soltinho. Soltinho, soltinho. Estou solto. Disponível, não é? É bem caminho a andar para correr tudo bem. Dá para tudo, até para outras ligações, se vocês quiserem um bocadinho mais para fundo e fundo, dá para dizer como é que estás, amor, estou bem solto. Não dá? Então não dá, logo a noite já vou usar. Sério, outra coisa. Estou tão... Cândido, uma coisa que te deixe furioso, pouco soltinho no caso. Não te imagino muito furioso. É difícil, é por isso que eu estou a pensar, mas provavelmente a sacanice, a safadeza, a maldicência, sabes? Tipo, de quem eu não fiz nada de mal, de quem eu desejo o anho e às tantas nas curvas da vida. Uma outra passagem pela direita. A Joana rasgou de toda, a Joana falou muito mal de ti. Não, mas eu nunca nas costas, eu é sempre à frente de toda a gente. Mas estás a perceber, tipo... Percebe, percebe. Sim, é uma traição. No fundo é como a pessoa que larga no sonho, não é? Sim, não é pública. Pública, assumida, olha, eu não gosto do Cândido, acho gajos, não sei o que. Não, é que ele dizia mal nas costas e queria passar a perna. É a tabela, me vi ter comigo alguma coisa que eu diga assim, para que é que é que me das filhas da mãe, sabe? Isso custa-me a ultrapassar. Cândido, qual foi a última coisa que cozinhaste? Eu cozinho com bastante frequência. Eu sei que és um bom cozinheiro. A última coisa, assim, foi ontem, foi anteontem. A outra vez que eu cozinhei, para o fim, uma coisa muito simples foi um arroz branco com bifes pruto. Mas tem a sua ciência para sair um bom arroz branco. Ah, soltinho. Sim, sim, soltinho. Cândido, agora temos aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes. É verdade, a primeira vem da Sofia Valada e ela quer saber se só pudesse escolher um programa, qual seria, Taskmaster ou Cândido on Tour? A Cândido on Tour. Tem que ser, não é? É o teu programa oficial. É o meu bebê, implica o trabalho de muitos conhecidos, foi o que eu comecei, portanto a Taskmaster eu participei. O Cândido on Tour foi eu. É o teu programa. É o teu, não é? O que nós começámos. E depois, apesar de ser um programa também de humor, até muito humor, tentámos enviar sempre uma mensagem escondidinha dentro do humor, bastante importante. Já fiz programas do Cândido on Tour sobre meninos que com 85% de paralisia entraram dentro do jogo. Eu fiz agora um tributo ao secretário que teve um problema na vida, fiz alguém que ficou de carreira de rodas que tinha o sonho de ser futebolista, portanto... Tem esse lado também, não é? Tem esse lado onde eu, com pinças e com a equipa, depois na edição naturalmente, porque às vezes há coisas ali que se fosse cru e nu para o ar, as pessoas deixavam deixar a piada e diziam, olha que estúpido. Então, eu gosto muito do Cândido on Tour porque tem a parte que eu gosto do futebol, daquele futebol, o associativismo, o futebol carlício, o companheirismo... Aquela morar camisola, não é? A entreajuda, o lutar mais do que ganhar o jogo, lutar pelos antepassados, pela aldeia, pelo centro da vila, para aquela rivalidadezinho um bocadinho de saloi, entre aspas. E que te faz andar aí pelo país todo também e contactar com as pessoas, não é? E gosto muito do Cândido on Tour. E comer bem, não é? No entanto, temos aqui uma pergunta sobre a tua alma gêmea no Taskmaster, que tu e a Madalena Abcaciz, que é outra das participantes, a Influencer Madalena Abcaciz, no Taskmaster, dizem que são almas gêmeas. Porquê? E como é que é ser amiga e colega dela no programa? Pergunta ao João Santos. Sim, eu devia conhecer a Madalena como ela me conhecia a mim. Portanto, eventualmente... Mal, não é? Se calhar até eu mais a ela do que ela a mim. Ou seja, pouquíssimo. Eu tenho jogador, imagino que tenha sido assim. E foi assim, geralmente. E são assim, de mundos completamente diferentes. Sim, eu acho que pela, sei lá, pela minha forma de ser, eu aparecia ao pé da Madalena no programa muito, sei lá, aberto a... Soltinho. Soltinho a ter uma relação... E ela também é soltinha, não é? Sim, a ter uma relação tranquila com ela. Ela também me parece que rapidamente percebeu que eu era do lado do bem da força e também... Um milhão de vocês leva-me muito a sério, não é? Sim, acho que sim. Acho que sim. O que eu gosto da Madalena é que ela é autêntica, portanto, aquilo que eu via no Instagram a Madalena percebi que ela era assim, que não era muito distante. Há sempre um acting, não é? Mas não era muito distante daquela pessoa. Ganhaste ali uma amiga beta. Uma amiga improvável. Sim, sim, sim. E uma casa em Cascais para passar a semana. E uma casa em Cascais, muitas vezes. Às vezes passo lá para dar um mergulho. Não, a Madalena é uma ficha, tem aquela mescla boa de loucura, portanto, é uma tremenda mãe, não é? Ao mesmo tempo é capaz de mandar um homem off. E eu gosto de pessoas bravas e corajosas e que tratam os demais com carinho. Eu vejo muito a forma como as pessoas tratam os outros sem extra agravar. E a Madalena beija, abraça, cumprimenta e leva. E eu gosto de achar que também em alguns momentos da minha vida sou assim. Olha, por falar em Casas com Piscina, temos aqui uma pergunta também. É verdade, participavas num Big Brother famosos e quem é que querias na mesma casa? Pergunta a Teresa Amaral. Eu respeito muito esse tipo de programas. É uma via para as pessoas andarem para a frente na vida e fazê-lo também com... É preciso coragem. Não sei se neste momento o faria, confesso, porque preciso de me desligar e ele não desliga. Eu preciso chegar na casa, tirar a roupa toda e fazer as minhas danças e deixar a barriga para a frente, em vez de estar contraída como estou agora. E, portanto, quem é que eu escolheria para estar na casa se fosse? A zona de conforto era os meus, não é? Se fosse com os meus era mais fácil. Não, acho que tinha que ir forçosamente para a tribo do futebol, não é? Claro, antigos colegas. Mas aquilo é Jesus. Ia ser épico. Ia ser épico. Cândido Costa, tu és um bom dançarino? Julgo, julgo que posso dizer que sim. Estávamos aqui ouvir esta canção, lembra-me de... Não, eu menos gostas muito de dançar. Gostava muito de dançar e em pequenino tinha aptidão para dançar. Há pouco falávamos em programas de televisão tipo Big Brother, será que vamos poder ver um dia Cândido no Dança com as Estrelas? Olha, eu gosto de dançar com liberdade. Ok, ali há a coreografia, é mais difícil. Gosto de dançar, acompanhado, sou mau dançarino, sozinho deixo-me. Há coreografia, à júri, é mais difícil. Não, eu gosto de ir, gosto de ir e vou e vou com tudo. Solto. Às tantas não estou no ritmo certo, mas estou feliz, estou desenvolto, estou lindo por dentro, mesmo por fora. Gosto de sentir a música dentro de mim e deixar-me ir. Olha, como é que tu estás a lidar com esta tua fama, de repente? Tipo, segunda vida, não é? Sim, imagino que tu não podes ir a um shopping, não podes ir à rua, que as pessoas caem te aos pés. Posso, são dias de, por esta altura são dias que eu recebo muito carinho. Alguma vez como jogador tiveste tanto, sei lá, tanta reação dos fãs na rua como tens agora como entertainer? Ah, Joana, é preciso enquadrar. Eu sei de casa aos 15 anos para ir representar um grande clube. Aos 18 estaria-me pelo foco do Porto na equipa principal. Portanto, eu estou habituado, com toda a modesta, atenção, a entrar em algum sítio... E as pessoas olharem, claro. Olha aquilo, olha aquilo. Olha o cano e depois. O que aconteceu foi que eu apareci muito rápido e muito lá em cima e depois, olhando para a minha carreira futebolística, digamos que o quadro da performance é descendente. Portanto, muito lá em cima e depois decresceu a minha carreira. Portanto, até que eu vim para uma realidade quase perfeita anónima quando a terminei. Reinventei-me pela via da televisão e dos programas. Pronto, comecei a aparecer outra vez. É porque agora, se calhar, as pessoas consideram-te ainda mais... O jogador, às vezes, temos aquela imagem um bocadinho distante, não é? São tipos que jogam e que têm uma vida muito diferente da nossa. E são ricos àquela ideia, não é? Nem pela vida que te levam, precisam desse esforço. E enquanto te vêem num Taskmaster ou nos teus programas do Canal 11, com esse lado mais divertido, se calhar, mais facilmente se aproximam de ti, por isso é que tu te perguntava. E se calhar, não imaginavam que, atrás daquele jogador que viam, se calhar, distante, estava este bândego que temos aqui à frente. Sim, não. Pronto, é isso, eu habituei-me a isso, não estava habituado para, e não te consigo explicar sinceramente, acho que ia meter os pés pelas mãos, o porquê de tanto carinho e de alguém que não tem assim nenhum dom em particular, eu disse há pouco, não sei cantar, não sei tocar, ainda não aventurei no stand-up, portanto, não tenho assim... Ainda? Ainda. Mas pronto, não fiz isso, pronto, acho que tenho alguma falo de futebol, mostra-me, mas acho que eventualmente se eu arriscar e tentar explicar esse caminho, acho que tem a ver com as pessoas, grande parte delas, não todas, com certeza, mas gostarem que as coisas me corram bem pela forma como eu me apresento e pela forma como eu me relaciono com as pessoas e como eu me mostro. Mas esse candido que agora, a que mais pessoas têm acesso, sempre lá esteve, imagino, tu sempre deves ter sido a alegria de um balneário. Sim, isso posso dizer que sim, sempre tive uma apetência muito grande para brincar, para fazer aquelas brincadeiras normais numa dinâmica coletiva, os colos de sapato... Quem foi aquele colega que tu apanhaste pela frente e que não se ria e que tu pensaste eu vou-te dobrar? Não, eu dobrei todos. Era assim o mais sério? Era o mais sério, aquele que não é... Sabes que no... Num balneário há sempre quatro, cinco muito bem dispostos e fazem ali uma matilha, um cantinho de balneário é os palhaços, não é? É assim, é como na escola, há sempre uns na sala que também... Exatamente, é um bom paralelismo. E depois há aqueles que estão ali, que sugam tudo, que se riem muito das brincadeiras dos outros, mas não se atrevem, mas nós recebemos sinais positivos do que estamos a fazer e olha ali é na boa. Continua, continua. E depois há aqueles que ninguém ousa, ou por causa da religião que tem, ou porque há brincadeiras que não podes fazer e eu sempre dei esse passo, mas não o dei de uma forma aliviana, isto é, por exemplo, aquelas brincadeiras, sejámos sinceros, a lapada no rabo, não é? Muita clássica no futebol. Enquanto vais para o balneário, vem um colega de atividade, uma chapada no cu, não é? Pronto. É o termo técnica. Uma amiga, o quê? Há, houve durante a minha carreira alguns jogadores que percebeu-se rapidamente no início da temporada, pá, ali não vais fazer isso. Seja pela linguagem corporal dele, seja porque ele diz logo é, não brinca assim comigo, ok? Pronto. Ou vê-me a fazer um outro e a cara que faz, és vergonha, que é isto, pá. E eu criei sempre uma estratégia, como é que eu vou conseguir dar uma fetada naquele cu? Tornava-se um objetivo de vida. Pronto. Então quando eu a dava, já estava muito seguro. A tua lapada conquista, qual foi? Assim mais arriscada. A lapada mais conquista. Assim, aquela que te soube. Acho que eu lembro-me de uma... Foi aqui um Jorge Costa? Não, eu lembro-me de uma que só o barulho já é, já tem coisas, sabes? Intuou. Pela ação foi lindo. O momento também, o enquadramento era bonito. Não aguento o suspense. Foi lindo, porque ele ia a sair da sauna e por fim, quando aconteceu, fui o Diakité, jogador africano, que era muito, não gostava de brincadeiras, palhaçadas, mulheres, revistas como mulheres nem pensaram, por causa da religião que tinha. E eu quando fazia essas coisas, ele fechava os olhos, tapava. E rezava por ti, em silêncio. Cândido, cándido diabo, sabe? E como é que ele reagiu? Comecei paulatinamente a conquistar, o Diakité é solta, lá está. Porra, sempre sério, nós grupo o trabalho, brincar, não tem mal. E ele uma vez ia a sair da sauna, vinha a escorrer ainda, suor, sabes? Ia a pôr a toalha e irei, vou-lhe dar um cacete. Os meus amigos, vai, que é muita escoragem. Mas eu dou-lhe o cacete e não lhe dei a oportunidade de ele reagir mal, porque eu mal dou o cacete abraço, e o abraço, quando é bom, sabe? Você faz um relacionamento. Eu ia falar-lhe ao ouvido e ia quitar, calma, pondera agora. Eu vou-te matar, meu, e o agarrá-lo não largava, calma, calma, aceita a lapada, aceita. Aceita as lapadas que a vida te dá. Deixa ela falar para ti. Isto devia ser uma máxima, uma hashtag, aceita a lapada. A certa altura, na tua carreira de jogador, passaste também pela Roménia, como é que foi essa experiência? Animadíssimo, aposto. Sim. Já que eu estou atormentando quase tudo. Como é que foste lá a parar? Foi o teu empresário? Sim, eu estava muito tarde no Bom Lens, portanto, e o Bom Lens deixou de divisão, e eu fiquei ali numa situação um bocado complicada. Então tu foste do Restelo para a Roménia, é uma grande transição. Sim, sim. Na verdade... Do Careca para Bocareste. Bocareca é o dos... Dias com os croissants, com os croissants. Mas tu lá está, estavas a jogar ao mais alto nível, não podias comer croissants. Mas passava, às vezes ficava lá a olhar para as coisas a comer, sabe? Claro. Isso, trinca banho, olha-se açúcar todinha. Não, pronto, eu fiquei um bocadinho à mercê do que é que poderia acontecer quando o Bom Lens deixou de divisão. Portanto, queria também não perder tudo de uma vez, porque eu tinha um contrato muito interessante no Bom Lens, tinha mais um ano de contrato, sabia que era incomportável uma segunda liga que eu ganhava, portanto, pus-me à disposição do clube também, claramente, não segui com aquilo. Portanto, sabia que ia ter que mudar de clube. Mas queria não perder tudo de uma vez, não é? A gente quando começa a perder, dizia, pá, mas isso tudo, dá para perder só um bocadinho. Exato. Então esperei por algo que fosse menos mau, vá. Não havia Arábia ainda na altura, não é? Não. Cá está. Olha, eu acho que o Candi devia voltar, não sei, mais dias, porque temos tanta coisa para falar. Qual foi o clube, se é que consegues, o clube onde mais gostaste de jogar? Naturalmente, tenho que recuar aos 18 anos de ter a oportunidade de me estrear num clube como o Futebol Clube Porto, portanto, portanto, que envolvia esse momento, eram miúdos, cheios de ilusão, à procura de cumprir um sonho. Qual foi o teu primeiro jogo, assim, com a camisola oficial, assim, do Porto? Eu acho que o primeiro jogo que fiz oficial pelo Futebol Clube Porto, teve contornos um bocadinho épicos, que são difíceis de esquecer, porque eu não ia ser titular, longe disso até, o titular seria o Capuche. É um Porto Sporting, no estado das Antas. Logo um Porto Sporting. Estádio cheio. E eu ter sido convocado, já fiz notícia disso em minha casa, já fiz celebração. Claro, já tinhas a família a ver tu, claro. Já ias de estar no banco. Frases eternas foram ali ditas, perpetuadas no tempo, tu és o orgulho desta família. E eu estava com aqueles olhos muito sedentes de coisas, de ver o que é que se passa, o que é que é isto de um grande, não é? Tipo, uau, fascinado com tudo, os ídolos ali a circular e a falar, vamos lá miúdo, e nós, miúdo sou eu. Estás a falar para mim. Isto está a acontecer, foi na altura do Fernando Santos, e foi, sem dúvida, esse show que me estreei. E, entretanto, o Capuche no aquecimento, eu estava no balneário, com os outros palentes todos, à espera que eles viessem, os titulares, para depois ir para o jogo, e aí vem o adjunto do Fernando Santos, creio que o Rodolfo, miúdo, estás pronto, equipa-te porque o Capuche alijou-se e tu vais ter que jogar. E eu fiquei dez segundos sentado onde estava, no balneário, a olhar para ele e dizer... E não acreditar? Não, 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 não. Não, 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 é sério, ministro. Vamos lá, para o Nalacra, não quer jogar. Eu disse, mas vou jogar, eu disse, agora, o Capuche não vai jogar. Não, depois rasgou-se a um aquecimento e enxer tudo, embora, fogo-me. Ficaste muito nervosa. Fiquei muito nervoso, esqueci. Passei aqui o primeiro jogo que ia fazer na minha vida, e era sério, mas fiquei muito nervoso, muito nervoso. Bem, nós temos aqui, desculpa, mas vais ter de perguntar para fazer ao Cândido. Temos ainda aqui uma pergunta que sobrou um bocadinho dos ouvintes, mas eu também quero ouvir a resposta. Que é muito importante, porque há um ouvinte que te pergunta, Cândido, se tu pensas um dia ser, imagina tu, selecionador nacional. Gostava de ser selecionador nacional. Obviamente que isso é um cargo incrível. As conferências de imprensa iam ser incríveis. Não, mas não é um caminho que eu decidi não percorrer. Tenho muito orgulho, não é no ter percorrido, é ter percorrido o outro e mostrar também às pessoas, de forma geral, que é possível um futebolista não ir... Fazer outras coisas. Não ir para os lugares mais... Que é óbvio, não é? Estão sendo a um futebol tantos anos, deixando-me canalizar estes conhecimentos para a área em que eu domino, não é? Mas é possível ir para outras vias, porque eu acho que o futebolista é confrontado, desde uma terra e idade, com alguns valores que são muito interessantes para outras dinâmicas. O cumprir os horários, o perceber que em grupo ganhámos mais facilmente. Obviamente também há outra parte, menos boa, mas os futebolistas não são todos iguais. E têm sempre uma leveza na vida que se bem canalizada, pode ser muito divertida em outras áreas. E eu tenho orgulho, bem controlado, não é desmedido, de ter aberto a oportunidade a outros futebolistas também no final da carreira. Poderem fazer televisão de uma forma divertida. Então, aqui em uns anos vamos ter o Ucra no Taskmaster. Sim, entre outros. Entre outros, não é? Sim, entre outros.